A especialização em auditoria, avaliações e perícias é um campo que está em fase de grande expansão dentro do mercado. Por que? Normalmente os profissionais formados na área tecnológica, na universidade, não veem disciplinas que alcançam este mercado. E é um campo de mercado que está se abrindo cada vez mais e por isso os profissionais têm que vir para este curso para que possam ter a visão do que eles vão atuar. Todos os profissionais da área tecnológica podem fazer essa especialização. Claro que cada um vai trabalhar dentro da sua formação específica. E, de acordo com a especialização que ele vier a fazer... Esse profissional trabalha numa área, inclusive é uma área que ajuda muito a sociedade. Por exemplo, um curso desse prepara um profissional para atuar com perícias na área de engenharia, em todas as áreas técnicas, que pode ser construção civil, pode ser a perícia ambiental, pode ser perícias de químico, perícia de petróleo. Ou seja, há uma gama muito grande de serviços dentro da área tecnológica que todas as áreas ou modalidades profissionais tecnológicas podem atuar na área de avaliações. Hoje em dia, é muito comum que os tribunais de justiça tenham problemas de heranças, famílias, de soluções de sociedade, coisas que é necessário que sejam feitas essas avaliações. Também no mundo empresarial particular, constantemente é necessário que profissionais desta área façam avaliações patrimoniais para as grandes empresas. E aí é onde esses profissionais vão atuar. Então, eles podem atuar tanto na área de perícia judicial de engenharia, não só como assistentes técnicos também, como na área de avaliações, eles podem trabalhar como avaliatores de serviços e áreas afins que aparecem, como essas que eu citei agora. Ainda temos a área de auditoria, que hoje em dia é muito importante, porque as grandes empresas, para se qualificar no mercado, são necessárias que elas tenham ISOs, ISO 9000, 18000. Quanto mais você se aprofundar nessas ISOs, nessas qualidades da sua empresa, maior será o seu mercado, o seu acesso ao mercado. Também a auditoria, que já existe há muito tempo no mercado, mas que tem pegado força, apanhou força mesmo de uns anos para cá. E a tendência disso é crescer cada vez mais, porque sempre, para você entrar na globalização, no mercado da globalização, é necessário que a sua empresa esteja com tudo em cima. E as auditorias é que fazem com que essas empresas consigam chegar no top, para que elas sejam reconhecidas internacionalmente, inclusive. Dentro do curso, o maior número de módulos de disciplina, é voltado para a de engenharia civil e arquitetura. Mas nós temos também avaliações de máquinas e equipamentos, avaliações rurais, perícias ambientais, avaliação de empreendimentos de todos os tipos, investimentos, análises de investimentos. Ou seja, esse curso é multidisciplinar. É um curso que abrange todas as áreas da engenharia. O IPOG hoje tem um curso com professores de alto gabarito, professores muito experientes nesta área, avaliações e perícias. Hoje, esse curso, nosso curso do IPOG, está voltado para os professores das áreas distintas. E fomos apanhar exatamente professores de grande experiência em todas as regiões do Brasil, porque não é só os estudantes que têm professores que sabem. O Brasil todo é capacitado para isso. Sem dúvida, nós não podemos dizer que o IPOG é o único, mas que realmente está entre os melhores do Brasil, porque professores capacitados, se preocupam com o aluno. Se de 2005 para cá, nós já abrimos em torno de 90 turmas desse curso em algumas cidades do Brasil, principalmente na região norte, que são as menores do Brasil, que não tinham esse curso, hoje já tem. O IPOG levou. Então, hoje nós temos Roraima, Acre, Rondônia, Palmas, Tocantins, que não tinham esse curso, que se precisasse fazer um curso desse, teriam que vir para o sul do Brasil ou o sudeste. E o IPOG levou esse curso para onde? Para esses locais que necessitavam de profissionais para trabalhar nessa área. Então, hoje nós podemos dizer que o Brasil todo hoje tem profissionais gabaritados, capacitados por professores e mestres e doutores com grande experiência, vasta experiência nessa área, podendo equilibrar o país de norte a sul, leste a oeste, com a mesma capacidade. Legenda Adriana Zanotto